A queda de Mirio é uma das coisas mais emocionantes em Boku no Hero Academia. Um futuro sombrio aguarda os heróis pela perspectiva de Night Eye e seus poderes de ver o futuro. Overhaul é poderoso e podemos decifrar mais de seus poderes e seu relacionamento com Eri. E o Professor Aizawa, poderia ele ser a próxima vítima da Xieha Saikai? Poderia o seu poder se tornar a próxima arma que apagaria as singularidades dos heróis e mesmo dos vilões? Uma perspectiva bem sombria do que pode acontecer com o nosso professor. E fica a dúvida no ar, será que ele poderia mesmo encontrar sua queda nesse ponto por conta de um personagem que conseguiu anular seus poderes ou pelo menos pausá-los por um momento? Um episódio e tanto cheio de detalhes e segredos. Quer saber quais são? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão. Espero que todos estejam muito bem. Boku no Hero, episódio 12 da quarta temporada. Que episódio fenomenal. Um episódio que mexeu muito com os sentimentos dos fãs por conta de Mirio. Os poderes Night Eye mesmo, dando mais ênfase nesse relacionamento muito conturbado entre Shisaki e a pequena Eri. Um episódio com muita coisa pra gente desvendar. E antes de eu falar disso, peço que você se inscreva, se ainda não se inscreveu. Ativa o sininho pra receber novas notificações. Critama Galáctico, deixa o like pra dar uma fortalecida. E agora sim, vamos falar de Boku no Hero Academia, episódio 12. Galera, temos muito destaque no poder de Night Eye de poder ver o futuro. Grande parte desta temporada de Boku no Hero Academia analisou a poderosa singularidade de Night Eye. E as limitações que ele impõe a ele mesmo por conta de quão perigoso pode ser o que vem a seguir. A capacidade de Night Eye de ver o futuro, acaba informando algumas decisões muito importantes que ele vem a tomar. Mesmo nos seus primeiros anos de vida e durante todo esse ataque a Shie, a Saikai. Por mais que ver o futuro possa encher Night Eye de certa confiança e força. Ainda mais poder em alguém que pode negar o futuro e ignorar o elevado conceito de destino. Quando Night Eye confronta Midoriya com um prognóstico sombrio. Em vez do nosso jovem fugir e se esconder, ele se torna ainda mais decidido em sua posição. E essa capacidade de permanecer forte diante da derrota e nunca perder a esperança. É que ajuda esse episódio a se tornar um dos mais comoventes de Boku no Hero Academia. O episódio anterior de Boku no Hero realmente fez parecer que Shisaki estava sobrecarregado. E que esta luta poderia não ser tão difícil quanto era inicialmente esperada pelos heróis. E claro por nós, mas ele nunca parece preocupado durante essa batalha e tenta desgastar seus oponentes de maneiras diferentes. O poder de Shisaki é completamente dominado por ele no sentido de lhe permitir cobrir e transformar um terreno em algo radicalmente diferente. Como se ele pudesse demolir e controlar a paisagem de uma arena ou mesmo curar feridas físicas. Se isso não bastasse, o espectro mais amplo de sua singularidade, Overhaul, é destacado por outras vantagens bem assustadoras. A capacidade de Overhaul de desmontar e remontar objetos também se aplica aos corpos humanos. O que lhe permite absorver indivíduos e obter seus poderes no processo. E é exatamente o que Shisaki faz com um de seus subordinados caído em batalha. O que o ajuda com algumas novas habilidades bem úteis e o transforma basicamente em um animal quimérico. Este é claramente um esforço final para Shisaki, pois fica claro que ele não gosta de utilizar esse artifício. E não vão longe em dizer que em certos pontos o seu poder Overhaul é uma das habilidades mais poderosas de toda a série. Nas mãos certas, pode transformar o usuário em algo além da imaginação. Este episódio gira em torno de muita ação, mas mesclando alguns momentos tensos com flashbacks estratégicos. Sejam eles da perspectiva de Toga e Twice, ou olhando para os momentos mais importantes do passado de Nighteye e Eri. Até um breve vislumbre da vida familiar de Rock Lock, enquanto ele opta por ficar para trás e cuidar de Irinaki e de qualquer outro membro da Liga dos Vilões que venha a aparecer. Toga mantém seu comportamento no melhor estilo Harley Quinn. Algo de perturbador em sua dedicação obsessiva e invermidora sendo espancado e incapacitado. Todos esses momentos são úteis e carregam uma ressonância bem emocional e rica que melhora o caos das cenas de ação. E essa temporada nos mostrou muito do gênio de Shisaki em ação. Embora em uma capacidade bem limitada, obviamente, mas que acaba contornado talvez pelas bordas quando mesclam sua história com toda a situação da jovem Eri. Esse episódio 12 da quarta temporada fornece alguns esclarecimentos muito úteis, talvez bem perturbadores sobre os dois. O fato do poder de Overhaul de Shisaki permitir que ele separe ou remonte qualquer coisa que esteja quebrada, viva ou morta, significa que ele pode usar isso para curar a si mesmo e outros. Mas ao mesmo tempo faz com que nós fiquemos preocupados com a saúde da jovem Eri. Desde que esse processo de remontagem causa um impacto considerável no seu pequeno corpo. Evidentemente, sempre que Eri chega à beira da morte, Shisaki apenas a cura para que o processo possa recomeçar de novo. Isso não apenas a mantém em um estado perpétuo de tortura, mas cria uma dependência de Eri no próprio Shisaki, que se aprofunda muito porque ele é o único que fornece de alguma forma, mesmo que temporária, um alívio para ela. O relacionamento de Shisaki e Eri tem sido de longe o material mais perturbador de todo o My Hero Academia. E posso colocar que sem dúvida nenhuma, cada nova faceta da história desses dois apenas torna as coisas um tom mais escuro em cada nova camada adicionada. Um exemplo bem angustiante da submissão completa de Eri a Shisaki ocorre durante os momentos finais do episódio. Temos o My Hero completamente ferido, resgatando Eri e a levando em segurança, mas ela reluta em deixar o local. Eri está simplesmente mal preparada para o mundo e que Shisaki não o está poluindo e controlando todos os seus pensamentos. A dificuldade de My Hero de compreender Eri também leva o seu próprio colapso. My Hero faz um grande show depois de perder seus poderes e ele ainda parece incorporar uma resiliência de um grande herói. Mas agora ele está mancando nas sombras com Eri nas suas costas. Sua dúvida começa a tirar o melhor dele. Por isso My Hero é meu herói favorito em toda a série. É realmente muito difícil para os fãs assistirem o My Hero que é tipicamente alegre e acabar desmoronando e se amaldiçoando enquanto olha para Eri com medo que encara ele assustada. Por isso isso acaba culminando em uma Eri totalmente quebrada e retornando a Shisaki. E realmente se desculpando por tudo o que aconteceu. É extremamente arrepiante quando Shisaki anuncia a Eri que ele está prestes a matar Midoriya a menos que ela faça a coisa certa nesse momento. A maior parte da empolgação deste episódio é restrita na guerra contra Shisaki. Mas Aizawa fica presa em uma situação bem infeliz com o poder de Kronos da Shia Saikai. Não é segredo que Shisaki tem um profundo interesse na capacidade de apagar as singularidades as quais o poder de Eraser de Aizawa atende perfeitamente os quesitos. Não duvido que Aizawa se tornaria a próxima cobalha de teste da Shia Saikai. Um cenário bem perturbador a Aizawa acabar se tornando uma grande vítima e parte das consequências de tudo isso. Esse episódio se afunda em muita tragédia e embora a Naitei diga a Midoriya que sua morte é quase certa. O episódio termina em algum lugar edificante se podemos colocar assim. Midoriya está pronto para lutar até o fim. Mas a chegada inesperada de muitos heróis da Yui acaba contribuindo para um final mais emocionante. Esse desenvolvimento de um deus ex-máquina é honestamente um benefício para contar a história que acabou sendo bem isolada nesta temporada. Faz com que a aparência de todos os personagens seja ainda mais importante para um grupo e promete um confronto épico. Uma estratégia tão satisfatória faz com que a série retorne às raízes e comemora com seu maior elenco. Já que o primeiro grande arco desta temporada se aproxima do fim. Para mim o ponto alto e ao mesmo tempo o comovente foi ver Naitei dizer a Miro que ele se orgulha muito dele antes que tudo desmorone para os heróis. É isso galera, foi um episódio muito legal, interessante. Talvez teve uma quebra no flashback com o Rocky Lock ali, meio desnecessário talvez. Mas mesmo assim, muito legal ver, entender mais esse relacionamento de Shisaki e Eri. Você vê que ela não consegue despregar, ela tem uma dependência dele. Apesar de tudo que ele faz, ela criou essa dependência porque ele quebra, remonta, mas ele ainda acaba dando um alívio para tudo que ela sente. É um relacionamento muito estranho, sinistro, pesado. Óbvio que temos todas as cores de um Shonen para tirar um pouco desse tom sombrio, mas você parando para analisar é uma coisa bem pesada. Eu gostei muito da forma que o Horikoshi criou esses dois personagens. Talvez uma das coisas mais inéditas que eu vi nos últimos anos em todos os animes Shones. Sim, é isso. E aí, o que você achou desse episódio? Faz seu pequeno review, deixa aqui embaixo, eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para dar uma força, compartilha com os amigos, chama eles aqui para o canal. É isso galera, um bom 2020 para vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui. Fui. Fui.